Seja n igual a pq, onde p e q são números primos distintos, e tal que a soma dos divisores de n é igual a 2n, sendo assim temos n igual a 10, aliás, n igual a 6, n igual a 10, n igual a 15, não existe n que satisfaça as condições do enunciado. Então, olha só, pessoal, ele está dizendo que o número n é formado pelo produto de dois números, que ele chamou aqui de p e q, o produto p vezes q dá o n. E esse p e q são números primos diferentes, distintos, são números primos distintos. E tal que, agora olha só, a soma dos seus divisores de n é igual a 2n. Então, é o seguinte, se o n for 6, a soma dos seus divisores tem que dar o dobro de 6, ou seja, 12. Se o n for 10, a soma tem que ser 20, certo? Porque é o dobro. E se o n for 15, a soma dos seus divisores tem que dar igual a 30. Então, para a gente saber, descobrir logo isso, eu vou botar aqui para vocês os divisores de cada um deles, certo? Divisores de 6. Como nós sabemos, os divisores, o 1 é o divisor universal, então começa pelo 1. Então, de 6 é bem fácil, é o 2 também, o 3, e ele próprio, todo número é divisível por ele mesmo, é divisor dele mesmo. Então, aí são os divisores de 6. Já, já eu faço análise. Agora, a gente vai para os divisores de 10. Quem são os divisores de 10? Segue a mesma lógica, certo? A gente escreve o 1, que é o primeiro, também 2, o 5, e ele próprio. Então, esses aqui são os divisores de 10. E para finalizar aqui, a gente vai para os divisores de 15. Quem são os divisores de 15, pessoal? Como eu falei, o 1, sempre, e ele mesmo. Então, o 1, aí depois tem o 3, o 5, e ele mesmo, tá? Então, agora é o seguinte. Eu vou começar aqui, para a gente explanar tudo, de baixo para cima. Vamos analisar primeiro o 15. Se eu somar aqui todos os seus divisores de 15, se você fizer a soma aí, sabe quanto é que a gente vai obter? 24. Confere. 15 mais 5, 20, mais 3, 23, mais 1, 24. Então, a soma dos divisores tem que ser o dobro, no caso aqui de 15, né? E o dobro de 15, como eu falei no início, é 30. Então, não bateu. Então, aqui, já não pode ser o 15, certo? O N não pode ser 15. Já descarta essa possibilidade. Agora, eu vou aqui para somar os divisores de 10. Então, 1 mais 3, desculpa, 1 mais 2, 3, mais 5, 8, mais 10, 18. A soma aqui, dos divisores de 10, deu 18. E o dobro de 10, porque tem que dar 2N, certo? Então, a soma dos divisores teria que dar 20, né? O dobro de 10 é 20. Então, já descarto. Então, se não for 6, a resposta será D, né? Porque aí não existe N, nesse caso aqui, que satisfaça essa situação, certo? Essas condições aqui. Então, agora, os divisores, somando aqui os divisores de 6, 1 mais 2 dá 3, 3 mais 3 dá 6, e 6 mais 6 dá 12. Olha, agora sim, temos aqui, né? A soma deu o dobro de 6, ou seja, o dobro de N. Então, o que ele está dizendo agora, para ficar mais claro para vocês, é que o N, né? Ele é igual ao produto P vezes Q. Eu descobri que esse N aí, ó, deve ser o 6. Então, substituindo. O N é o 6. E ele é formado pelo produto de dois números primos distintos, ok? No caso aqui, os primos aqui, ó, que são divisores dele, é o 2 e o 3, ó, são dois números distintos. Então, 2 vezes 3. E note, ó, que 2 vezes 3 realmente é 6. Verdadeiro. E a gente acabou de ver também que a soma de seus divisores dá o dobro de N, né? No caso aqui, é o dobro de N, é o dobro de 6. Então, 2 vezes 6 é igual a 12, certo? E aí, a soma dos seus divisores tem que ser igual a 12. Que bateu, né? Então, a resposta correta, letra A de amor, tranquilo? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no meu canal e até a próxima. Tchau, tchau.